Decisão final Aonde estamos e o que é que vamos fazer? Bebemos o vinho, sentimos o vento No fundo ficou o que eu tinha a dizer Quando o carro quebrou, enlouquecemos Aonde estamos e o que é que vamos fazer? Na verdade você é meu caminho, a trilha que eu vou Voltando e cantando, vivendo esse amor Eu nunca me canso, se com você eu estou Pode parecer que o destino que você tomou Só te fez capaz de sacar quem eu sou Eu nunca me canso, se com você eu estou Estou Bebemos o vinho, sentimos o vento No fundo ficou o que eu tinha a dizer Quando o carro quebrou, enlouquecemos Aonde estamos e o que é que vamos fazer? Na verdade você é meu caminho, a trilha que eu vou Voltando e cantando, vivendo esse amor Eu nunca me canso, se com você eu estou Pode parecer que o destino que você tomou Só te fez capaz de sacar quem eu sou Eu nunca me canso, se com você eu estou Estou Na verdade você é meu caminho, a trilha que eu vou Voltando e cantando, vivendo esse amor Eu nunca me canso, se com você eu estou Pode parecer que o destino que você tomou Só te fez capaz de sacar quem eu sou Eu nunca me canso, se com você eu estou Estou Vivendo esse amor Vivendo esse amor